Esse banho é um banho para atrair riqueza e boa sorte, e aí nós vamos utilizar cinco ervas nesse banho, que vai ser a alfazema, eu vou usar todas as ervas secas nesse banho, a alfazema, que ajuda a atrair bons negócios, ajuda você na atratividade, a ter um campo mais sintonizado para que você atraia coisas positivas. O cravo da índia, que é um banho de materialização, é uma erva que vai trazer materialização, sucesso nos seus intentos, naquilo que você quer. A garra do diabo, essa raizinha aqui, é uma raizinha poderosa, que atrai boa sorte, você que gosta de jogar na mega cena, fazer a sua fézinha, essa erva é fantástica. O louro, folha de louro, que é uma erva de prosperidade, uma erva de riqueza, além de ser uma erva que vai te ajudar a trazer mais intuição, ou seja, intuição para fazer os seus negócios, para você ter a palavra certa na hora de fechar o seu negócio. E a outra é a canela. A canela, eu sugiro que você coloque uma só, porque algumas pessoas têm sensibilidade na canela e fica meio envermelhada. Então, você utiliza um pedacinho só da canela, não põe muita canela. Eu pus a água para ferver aqui do banho. Nós vamos colocar primeiro as ervas mais durinhas, que é a garra do diabo, o cravo da índia, mais ou menos uma colher de cada dá, e aqui deve ter dois litros, dois litros e meio, mais ou menos, de água. Nós vamos colocar uma canela, eu vou usar uma canela pequenininha aqui. E aqui eu vou deixar ferver uns dois minutinhos, e aí depois eu vou acrescentar a alfazema e o louro. Passou os dois minutinhos, agora eu vou colocar a alfazema. Vou fazer um banho bem forte, já o alfazema aqui, eu vou colocar tudo. E folha de louro. Eu uso aqui um punhado de folha de louro. Então, um banho bem forte, bem concentrado. E agora eu vou deixar, eu vou esperar mais uns dois minutinhos fervendo, vou tirar para a gente coar para o banho ficar pronto. Então, vou tampar a panela, enquanto ela ferve os dois minutinhos. Nosso banho está pronto, tá vendo como que ele ficou escurinho, bem concentrado. A garra do diabo incha. E agora nós vamos coar, tá? O banho está pronto. O banho da riqueza e da prosperidade, da boa sorte. Esse banho nós vamos deixar esfriar. Se você quiser colocar num balde e acrescentar mais água, água fria, para ficar na temperatura ideal, pode ser também. Você toma o seu banho de limpeza primeiro. Depois que você tomar o seu banho de limpeza, você pode jogar esse banho no corpo inteiro. Pode na cabeça? Pode também. Mas se você não quiser tomar na cabeça, você pode jogar do pescoço para baixo. E faça rezando. Seja a sua oração, que esse banho me traga riqueza, prosperidade, boa sorte, mude minha vibração para que eu possa conquistar os meus objetivos. E joga. Tem uma oração que eu gosto muito, que é Eu hei de vencer, eu hei de prosperar. Eu hei de quebrar todas as minhas demandas. Fala três vezes, jogando no corpo esse banho.